Hoje eu vou gravar um vídeo, porque esse canal é um canal de utilidade. Então, eu tenho feito vídeos variados. Hoje eu vou gravar um vídeo como você, ó, usar, ó, garrafa pet, ó, pra fechar, ó, seus sapos. Se você não coloca nos potes, ó, peraí, aqui, ó, se você queira assim, cortei, tá? Aí, ó, não usar mais isso, não usar mais pregador. Se você não, ó, faz assim, corta ela aqui, ó, pra ver, certo aqui, bota aqui, ó, você pode usar tanto a pequena como a grande. Só você subir, ó, sobe aqui, faz assim, faz assim, ó, conseguindo ver. E, ó, Aí, a grande. Você pega, corta, corta mais ou menos, marca assim, vamos colocar uns quatro dedos assim, ó, e corta. Aqui, eu cortei, ó, isso aqui é grande. Então, isso aqui, ó. Fazer assim, ó. Aqui é um chocolatado. Fazer assim, e fazer assim. Ó. Você fecha, fica bem fechadinha, olha. Dicas com garrafa pet. Aí, aqui, você pode usar também, pequena, só cortar, pega a faca, marca mais ou menos, aqui, ó. Marca, marquei uns dois dedos só. E corta. Aí, você corta, ó. Nem precisa ficar tão certinho. Olha. Tá vendo aí? Aqui, ó. Aí, pega. Aqui. Você faz assim. Você vem com a tesoura, acerta aqui, ó. Acerta aqui. Tá aqui. Faz assim. Pega. aqui, ó. Não. Aqueles produtos que tem que ficar bem fechadinho pra não ficar mole. A grande, você marca uns quatro, corta. Como essa aqui que eu mostrei, ó. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Né? Você pode usar com garfinhas pequenas também. Ó. Tá? Ó. Muito fácil. Dicas com garrafa pet. Tá? Essa, você sabe. Você marca. Marquei uns dois dedos. A maior, eu marquei quatro. Precisa ser muito grande. Você pode... A maior, eu marquei quatro. Mas você pode deixar até menor, se você quiser. Fecha. Fica bem embalado. Tá? Fica bem embaladinho, ó. Tá vendo? Muito fácil de fazer. Você faz. Coloca. Dicas com garrafa pet. Espero que tenha te ajudado, tá? Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Esse canal é um canal de variedades. Faço vídeo variado. Faço vídeos de costuras. Também dou algumas dicas. Tá? E deixe seu joinha. Se você gostou. Que possa te ajudar. Tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo. E compartilha essa dica. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E aí